Diante de tanta transformação, você deve perceber que aquilo que você aprendeu no passado pode ser que não sirva para a gente continuar construindo um futuro brilhante. E o tema de hoje é para a gente conversar sobre isso, sobre Life Long Learning. E se você tem o desafio de aprender constantemente para lidar com todos os desafios, fique ligado que esse episódio está incrível para você. Fala, T&D! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio. E hoje vai ser um episódio de muito aprendizado, como tem sido toda essa jornada. Hoje é o nosso episódio 44, Igor. Uau, que jornada sensacional. Logo, logo estamos completando o primeiro ano de Fala T&D. É verdade. E hoje um papo muito importante com o convidado que dispensa palavras para falar sobre Life Long Learning, grande autor, grande estudioso desse aprendizado, da cultura de aprendizagem. Que fez história nesse mercado e contribuiu com a consulta de uma das grandes empresas do segmento. Mas bom, vamos lá. Deixa eu apresentar quem é o nosso convidado. Hoje nós vamos conversar sobre Life Long Learning. Temos falado muito sobre isso, mas hoje nós vamos dedicar o episódio para falar sobre isso. Bom, deixa eu dizer quem é. Pode ser que você já o conheça. Se não, você vai ter o prazer de conhecê-lo. Que é o Conrado Schilohauer, que é autor desse livro aqui, Life Long Learners. Que fala sobre o poder do aprendizado contínuo. Esse livro foi lançado em 2021, mas o mais interessante é que quando ninguém quase falava sobre esse tema, ele já tinha feito um estudo acadêmico e já falava sobre esse tema há mais de uma década. Bom, quero apresentar então Conrado. Conrado, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado demais. Delícia estar aqui. Uma viagem para eu chegar aqui nesse estúdio. Estou feliz de falar com essa galera de T&D. Deus sabe que o mundo precisa de profissionais de T&D cada vez mais preparados. É isso aí. Bom, só para a turma que não sabe, o Conrado, ele é fundador e membro da Nove, a Life Wide Learning Company. Depois vou perguntar para ele aqui a diferença do Life Long Learning, Life Wide Learning e outras coisas mais. E como eu falei, autor desse livro aqui, que é best-seller. Se você ainda não comprou, compre. Eu acabei de ganhar o meu de presente aqui. Vai ser muito bacana poder aprender com o Conrado. Boa, obrigado. Vamos lá, vamos começar conversando sobre história. E para isso eu quero saber um pouco mais da sua história. Quem é o Conrado como ser humano? Depois conta para a gente como é que você se conectou com esse mundo da educação. O que te trouxe até aqui. Cara, eu sou um incomodado, rigor sábio. Eu sou um chato desse mercado. Uma pessoa que olha o mundo e o Life Wide, a gente já fala dele, tem a ver com isso, esse olhar mais amplo. Buscando o que tem de novo e buscando a transformação. O aprendizado está muito vinculado a isso. Eu sou basicamente um pai e um marido. Feliz demais. Tenho três filhos. Isso é uma parte importante da minha vida. Eu realmente estruturo minha vida profissional, meu tempo de estudo, para garantir que eu tenha uma vida familiar maravilhosa e boa. E nos últimos 15 anos, talvez mais, eu viajo duas, três vezes por ano para fora. Eu sempre vinculo minhas férias a algum evento. Então semana que vem eu vou viajar no SXSW. Eu sou um estudioso. Eu não sou acadêmico. Até gostaria de ser, quem sabe, daqui a uns anos. Mas eu sou um acadêmico. Eu fiz o doutorado na psicologia da USP com um tema vinculado ao aprendizado ao longo da vida. E profissionalmente eu só fiz isso na minha vida. Eu tinha 22 anos, abri uma empresa que era a SSJ, que virou o LabSSJ, que virou a Ferrolab. Da onde eu saí, eu vendi a Ferrolab junto com o Santilli em 2018. E aí depois, no Compete, eu abri a Nove, junto com mais duas pessoas. Uma, depois outra. A Mari, depois o Davi, que é uma consultoria em cultura de aprendizagem, um estúdio de cultura de aprendizagem. Então minha vida é essa. E sempre muito junto nas ABTDs, nas ATDs, nos congressos. É, o Conrado é sempre uma grande referência que a gente usa na ABTD, porque é um grande desafio que as organizações têm de criar esse ambiente de cultura de aprendizagem. Como que a gente faz essa transformação de acender a chama do aprendizado dentro das organizações. Então o Conrado é a referência e sempre está com a gente nos nossos eventos também para propagar essa ideia. Bom, antes de falar aqui profundamente mais sobre o tema do livro, e está, claro, diretamente relacionado a resposta que você vai trazer, mas como desenvolver uma cultura de aprendizagem nas organizações? Sabe que eu tinha um professor no doutorado? Que ele falou assim, gente, quando vocês forem colocar título de doutorado, nunca coloca com como. Troca o como pelo porquê. E isso tem a ver com título de doutorado, não tem a ver com essa pergunta. Mas cada vez que vem uma pergunta com como, eu automaticamente troco o como pelo porquê. Porque antes do como, assim, por que colocar uma cultura de aprendizagem nas organizações? Porque deve ficar mais fácil a gente procurar o como. E o porquê, basicamente, é porque treinamento está perdendo efetividade. Assim, as pessoas estão muito cansadas de tela, as pessoas estão muito cansadas das dinâmicas. A velocidade com que uma dinâmica bacana se espalha, tipo, parece que em um ano todo mundo já aplicou aquela dinâmica e começa a outra. Então, assim, a gente, por um lado, precisa do aprendizado. Nunca foi tão importante aprender. O Fora Econômico Mundial fala que a gente tem que desenvolver um bilhão de pessoas, fazer o upskilling, né? A requalificação de um bilhão de pessoas até 2030. A gente tem a Ford, sai do Brasil. E daí uma outra empresa do setor automotivo vira banco. E aí você tem o Pix. Aí você tem a necessidade de novas habilidades mesmo. E isso quem vai resolver é a área de treinamento. Na pandemia, eu vi uma coisa interessante. Eu vivi muita crise. Eu tenho 52, tenho 30 anos nesse mercado. Eu vi muita crise. E o primeiro corte era treinamento. Assim, não vai acontecer agora treinamento. Na pandemia, não foi o que aconteceu. Treinamento passou a ser uma solução para aquele momento que a gente não sabia o que fazer. As pessoas precisam aprender ou a fazer home office, ou a usar o computador. Então, o treinamento passou a ter um espaço muito diferente. Nesse contexto em que a gente precisa de treinamento, precisa de aprendizagem, e a gente começa a questionar a efetividade dos treinamentos, a gente tem que buscar um outro caminho. O outro caminho estava descrito aí há 20 anos. Ah, adoramos 70, 20, 10. Mas o que a gente faz com 70, 20? A gente torce 70, 20, 10 para quem não sabe. Vocês sabem, mas quem não esqueceu aquela metodologia é que a gente aprende 10% do aprendizado formal, do treinamento, 20% na troca e 70% na prática. O Charles Jennings, que é o cara que inventou esse negócio, ele falou assim, gente, eu chutei esses números. Ele falou mesmo, eu vi. E se eu fosse fazer hoje, eu faria 75, 24, 1. Mas esses 90% que acontecem no dia a dia, que acontecem na troca, que acontecem na reflexão, que acontecem no YouTube que eu quero ver, no livro que eu quero ler, a área de RH ou a empresa como um todo, ela torce para que isso aconteça. Ela não faz intervenções estruturadas para que essa cultura de aprendizagem. Então, o motivo é, eu preciso aprender e o caminho que eu tenho não está funcionando. O como tem a ver com você, que é a tua pergunta especificamente, tem a ver com você, em primeiro lugar, reconhecer o que é o aprendizado, criar uma narrativa do que é o aprendizado, de maneira que você reconheça a autonomia e você reconheça o aprendizado que acontece em todo lugar. Porque se a gente fala assim, o que é aprendizado? Aprendizado é treinamento. Eu brinco em palestra que tem um ciclo maluco ocorrendo. Faz pesquisa de clima, as pessoas criam mais treinamento. Faz treinamento, as pessoas não vão. Quem vai, não aplica. Então, assim, tem que desfazer esse ciclo. E isso tem a ver com, primeiro, falar, gente, aprender não é fazer treinamento. É também. E vai continuar sendo fundamental. Vai continuar sendo, talvez, um dos principais investimentos da área de treinamento e desenvolvimento, que provavelmente vai sair do RH. Vai ter um CHRO, um C-Level de Erro Humano, e vai ter um CLO, um C-Level de Learning. Essa é uma tendência que as consultorias apontam. Então, a primeira coisa é mudar a narrativa. A segunda coisa é a gente repensar a maneira como a área de T&D funciona. Eu brinco, Igor. Tem que mudar o nome de ABTD para BCA. Eu sou um brasileiro de cultura de aprendizagem. Porque o ciclo... Não sei o que dá a fazer. Uma provocação. Uma provocação. Você estava na ATD que mudou de nome? A ATD chamava... A STD. A STD, que era American... American Society for Training and Development. E aí a gente chegou um dia, de um dia para o outro, estava toda envelopada, mudou o nome para a ATD, que é a The Association of Talent and Development. Associação para Desenvolvimento e Talento. Tirou a American, né? Tirou a American, né? Viro global. E o... Então, o olhar da área de T&D, a maneira como ocorre a cadeia de valor é identificar uma necessidade, construir uma solução, contratar internamente ou externamente quem vai aplicar a solução, aplicar. Então, é uma maquininha de cuspicurso. E aí acabou. Lista de presença, avaliação de reação, vamos de novo para essa mesma maquininha. A gente precisa mudar essa máquina. A gente tem gente na área de RH para fazer isso, que é o pessoal que cuida de cultura, sabe fazer intervenções. Então, por exemplo, o iFood tem uma política que as quartas-feiras de manhã você pode usar seu tempo para aprender o que você quiser. Alguém pensou essa política, alguém convenceu as pessoas, alguém fez uma gestão da mudança, alguém testou, alguém verificou se o computador dá para ser tão tempo. Tem trabalho para fazer isso, né? Então, T&D tem que mudar. A terceira coisa, tem a ver com o papel da liderança? A gente fala para o líder desenvolver pessoas, a gente tem que parar de pedir para o líder desenvolver pessoas, porque ninguém desenvolve ninguém. Eu não te desenvolvo se você não me desenvolve. O líder, se ele der exemplo, está lindo. Se ele se desenvolver, está ótimo. E os outros últimos dois aspectos estão vinculados muito ao livro, mas isso que eu estou falando não está no livro, isso é no fundo do meu dia a dia, mas esses dois aspectos estão, que é estimular a autonomia do aprendiz e do aprendizado. A gente fala assim, não, eu quero mais protagonismo, eu discuto essa palavra demais, eu quero protagonismo no meu colaborador. Ele não ir no teu programa que você fez com tanto carinho pode ser uma baita demonstração de protagonismo. Eu vi o programa, te agradeço, nesse momento não faz sentido para mim. Porque se você quer que eu vá fazer o curso de técnico de apresentação, que é o maior desperdício de dinheiro da história do T&D, porque se você fez um curso de técnico de apresentação e você não fez uma palestra nos próximos 45 ou 60 dias, você vai esquecer. O teu cérebro não vai guardar a informação desnecessária. E a última coisa tem a ver com o desenvolvimento da competência aprender a aprender. Aí é 100% que eu escrevi aí. Porque a gente não sabe aprender. A gente sabe ser ensinado. Eu estava vindo para cá, minha filha me ligou, super chateada, que não tirou a nota que queria na prova. Tem uma relação de sofrimento de uma matéria que ela não queria com uma professora que ela não gosta, não vou falar professora, vou protegê-la, professora que ela não gosta, que a classe inteira foi mal, então provavelmente é parte do problema da APC da professora, num formato que era múltipla escolha para uma menina de 11 anos. Isso somado ao longo da vida faz com que a gente não tenha a capacidade de conduzir nos processos de aprendizado. E não tem nada de errado nisso. Só ninguém ensinou para a gente. E o Lifelong Learning diz muito respeito a isso. Então a gente tem que ter o desenvolvimento dessa competência no Brasil, naquela lista de competências fora do mundo mundial, aprender, aprender é a primeira, no mundo é a segunda, no Brasil é a primeira competência, competência para o futuro mais importante. Como desenvolver essa competência? Ou melhor, compre o livro. Porque eu já aprendi que às vezes a gente tem que começar pelo porquê. Vou mudar aqui. Estou brincando. Mas foi uma provocação interessante. Quando tem um livro lá do Simon Sinek, que começa pelo porquê e tal. É isso. Então você vai entender a razão que está por trás. Mas vamos lá. Por que aprender a aprender? E como? Você tem alguma dica aí? O porquê é que você está no mundo. As pessoas falam de futuro. Porque, aliás, eu sempre falo, cada vez que a gente fala, eu vou te falar sobre o futuro do trabalho, falou sobre o futuro do trabalho, desencana. Futuros. Não existe futuro no singular. Ninguém sabe. Não existe o presente. E você está num mundo que chegar em 2023 está punk. Então, assim, é matemático. Você vive cada vez mais e o mundo muda cada vez mais rápido. Então não tem como a gente não se conectar. Então eu vejo minha mãe. Ela tem 82 anos. Ela tem uma capacidade de aprendizado maluca. Ela é pianista de formação, concertista. E ela está ali aprendendo como gravar os vídeos dela. Tem alguém que faz a edição para publicar no Facebook. 82. E porque ela está afim. Então, assim, a questão do aprendizado contínuo, primeiro a gente tem que separar o que é aprender, o que é estudar. A gente junta essas coisas, coisas diferentes. Estudo pode gerar aprendizado, pode gerar. O aprendizado pode vir do estudo, pode vir de milhões de outros caminhos. Qual a diferença? A diferença, a minha definição de aprendizagem, versão 2.0 dela, é aprender a explicitar o conhecimento por meio de uma performance melhorada ou de uma mudança de visão de mundo. Então, a gente aprende quando a gente consegue fazer algo melhor ou diferente do que a gente fazia antes. Isso pode ser dar um feedback, fetiche de toda área de RH. a gente pode falar de feedback, adoro falar mal. Então, pode ser fazer um risoto, meu exemplo clássico, pode ser fazer crochê. Ou então, quando, por exemplo, eu vou para o XSW agora, eu vou lá, porque eu volto e todo mundo, muitas pessoas, não sei se é todo mundo, mas muitos colegas que foram e colegas, homens e mulheres, você entende o mundo de uma maneira diferente. Então, assim, aprender tem a ver com você interpretar o mundo de maneira diferente ou você ser capaz de fazer algo melhor ou diferente. O primeiro podcast que você fez aqui, você devia estar mais durinha e agora você já abre com essa desenvoltura. Você não estudou para isso, mas você aprendeu. Então, o aprendizado está muito ligado a isso. O estudo é um esforço concentrado para você adquirir aprendizado. Então, quando ele é autodirigido, você conduz, ele tem uma função muito melhor. Quando ele é heterodirigido, você está lá para conseguir um certificado, você está lá para responder uma demanda da sociedade, você está lá para entrar na faculdade, mas sua intenção é outra que não aprender. Você lembra quanto que é um mol? Você lembra o que é mol? Mol? Mol. Pois é. Vocês já estudaram mol. Não tem como ter passado em química, eu estava a aula particular de química. Minha história, você já se perguntou, minha história começou dando aula particular aos 16 anos, matemática, física e química. Olha só. Mol é uma... A educação já está na sua história. É, 10. Mol é uma... É uma... É um... Um número, um volume de átomos da química, não vou entrar no detalhe. Acho que é 10 a 63, se não me engano. Mas você esqueceu, mas você viu, senão você não passou de ano. Está na base nacional curricular. Está lá, certeza que está. Não, mas vocês estudaram isso. A gente joga fora porque a gente estudou, mas a intenção do estudo não era aprendizado. A intenção, a intenção era passar na prova. É diferente da intenção de aprender. Por isso, por quê? Por isso, por quê? Por isso, por quê? Como é que você faz isso? Eu divido, né? É muito baseado nos estudos de aprendizado alto dirigido. Muita gente tem essa divisão. É mais ou menos parecida, mas eu acho que tem quatro momentos do aprendizado que a gente precisa saber. Primeiro é, você precisa saber escolher o que você quer aprender. A gente tem um problemaço para escolher o que você quer aprender porque a gente escolhe tema. Ninguém quer aprender tema. Se eu te falasse o que você ia aprender, o que você falaria? Hoje? Hoje. Eu estou querendo aprender mais fundo sobre inteligência artificial. Tá bom, para aí, vai. Tá bom, já está bom. Só para eu pegar meu história. Mas sobre o quê? Fiquei curioso agora. Eu estou... Sobre como... Você teve uma história que vocês foram a consolidação de algumas empresas no mercado. Eu tenho uma visão de que eu quero ser a Bravend, uma consolidadora de profissionais para gerar impacto e transformação porque eu sei que sozinho eu não consigo gerar o impacto que eu poderia. Então, o meu desafio hoje está em como que eu aprendo não só aplicar treinamento a gerenciar equipes, mas como eu consigo gerenciar um partnership, por exemplo. Então, isso é o que eu estou aprendendo. Olha a diferença. Você, puta, foi perfeito. Dá bem que eu falei para você falar. Uma coisa é quero aprender inteligência artificial. Ponto. Você parou aí. Mas isso tem a ver com entrega, tem a ver com... Mas essa busca, assim, quando a gente fala um tema, o que você vai fazer? Faz um curso de inteligência artificial. Se a pergunta, se a resposta a essa pergunta que você quer aprender é um tema, você resolve isso com um curso, com um livro. Agora, se a gente fala do como, você falou, eu quero aprender como me tornar um consolidador nesse mercado, explode caminho de aprendizado. Então, a gente está habituado a escolher tema, por quê? Porque na faculdade, no curso técnico, na escola, você escolheu tema. Quando a gente começa a pensar, peraí, o que eu quero fazer melhor? O que eu não estou entendendo? Eu vivi, a gente está no primeiro só para identificar, são quatro momentos, a gente está no primeiro momento, escolher o que aprender. Eu vi uma coisa maluca agora, semana que vem, eu tenho que falar de semana que vem, nos três podcasts, agora vai. Hoje, o primeiro foi em outubro que eu vou gravar semana que vem, mas semana que vem sai, promessa. Na minha newsletter, que ela sai quando eu quero, deveria ser mensal, quinzenal, sei lá, ela sai quando dá. E eu conto essa história lá, eu estava escutando um podcast do Papo de Segunda, e o Chico lá, que é o filósofo, ele falou, não, tem uma frase do Nietzsche que é, torna-se quem tu és. Eu pirei, ele só falou isso, estava no filme, e continua, eu parei, caraca, o objetivo do Lifelong Learning é você se tornar quem você é, que você aprende para se tornar a pessoa que você quer ser, e eu pirei, mas sozinho. Eu falei, Nietzsche, eu não sou muito da filosofia e gostaria de ser, não era. E daí, domingo de manhã, na cama, peguei o iPad e coloquei, torna-se quem tu és. Cara, tipo, um artigo lindo de um professor, que eu não vou lembrar o nome dele, Wagner, eu sei que é um professor, é de uma federal do estado de Minas, que eu não vou lembrar qual que é, e que já faleceu, eu fui atrás da história dele. E ele, nesse livro, tem um parágrafo que destrói a premissa do meu livro. Ele fala assim, a gente tem que parar de achar que aprendizado existe para atender para a formação de pessoas que vão servir às empresas ou ao estado. Eu já amei que pegou direita e esquerda ao mesmo tempo. Politicamente, ele já fechou. Assim, você existe para você se tornar quem você é. E eu tenho uma abordagem mais pragmática porque em T&D a gente tem esse negócio. Minha própria definição, explicitar o conhecimento por meio de uma performance melhorada. E aí, quando eu parei, eu falei, cara, eu preciso estudar Nietzsche. Então, a minha escolha foi uma escolha de visão de mundo. Eu falei, eu preciso entender. Eu ampliava a visão de mundo. Meu livro está perfeito, mas essa outra verdade que contradiz meu livro, ela também está perfeita. Então, isso é a primeira etapa, gente, que é escolher o que você vai aprender. ela é muito relevante. Eu tenho uma metáfora, uma analogia que você tem que a cada três meses se matricular num curso que você mesmo vai conduzir. Então, nesse momento, tem três cursos que eu me matriculei que eu estou conduzindo. Um é o Nietzsche. Outra é a cultura de aprendizagem que ele é contínuo, é um processo tão novo, não tem grandes casos, não tem. É um processo contínuo. E o terceiro é a marcha digital. fundamental. Porque essa coisa de você ser um, eu gostaria de ser um thought leader, como a gente fala em inglês, que é um líder de pensamento na área. E eu não sei, eu fico na dúvida, porque eu não quero ser infoproduto, mas não quero, então eu não sei muito bem o que fazer e estou fazendo um curso. O curso é o curso que eu mesmo estruturo. Essa primeira etapa é fundamental. acho que uma etapa é bom, tudo bem, identifiquei. Quero aprender como ser um consolidador. Como é que você vai aprender? O que você faria? Por exemplo, te entrevistar, bater um papo com você, conversar com as grandes consultorias e ver como que eles fazem, falar com o advogado, estudar, fazer curso, eu fui estudar para ver o que algumas empresas estão fazendo. Sei lá, é, partnership, fui estudar os fundamentos por trás, algumas empresas que implementam. Quando a gente tem um, e você vê que tem uma coisa que está muito forte em você. Quando a gente tem uma intenção muito clara no primeiro, nessa primeira etapa, a segunda etapa deixa de ser fazer um curso. Aprender de qualquer jeito. De qualquer jeito. E eu organizei isso junto com um cara chamado Alex Bretas de uma maneira que a gente chamou de CEP mais R. Conteúdo, experiência, pessoas e redes. Então, experiência, pessoas e redes. Então, você vai atrás de conteúdo, é super relevante, você vai viver experiências, você vai falar com pessoas e você vai fazer parte de grupos que tem conhecimento, que tem experiência, que tem pessoas para alimentar isso tudo. Então, a questão é, quando você pergunta, eu vou estudar sobre Nietzsche, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, cara, é pela leitura, mas eu quero também podcast. E aí eu descobri que uma pessoa da minha empresa, ela manja. Eu falei, cara, eu preciso de dois meses, eu não consigo falar com você agora. É difícil, é difícil, não é uma coisa fácil. e eu estou feliz de ser difícil, assim, estou gostando do desafio. E aí eu marquei um papo com ela. E eu sei que a Casa do Saber tinha um curso online. Então, você vai montando um portfólio de iniciativas, esse é o segundo passo. O terceiro passo tem a ver com criar o hábito. Meu brinco, tinha um aprendizado de samar ao longo da vida, sabe por quê? Ele tem que acontecer ao longo da vida, é isso, é simples, é lifelong learning, mas é assim, é lifelong. Então, da mesma maneira que a gente tem que fazer atividade física, e a gente sabe que ou a gente faz ou a gente deveria fazer, não tem outra opção, com o aprendizado, a gente tem que colocar no nosso dia a dia. Eu vou quatro vezes por semana, pelo menos, na academia. Eu tenho minhas horas de aprendizado, eu tenho intenção, eu tenho, chama-se sambaê, sono, atividade física, meditação, baixo, que eu toco baixo, e aprendizado. E o E é de estudo, eu separo... É seu método. É, na verdade, é um life tracker, sabe? É um... É um marcador de hábito de aprendizado. E eu falo, eu li isso, eu não vi, putz, quero ver amanhã. Isso é em grandes pressões, mas eu... É uma rotina que você cria. É uma rotina. Então, criar a rotina, criar esse hábito de aprendizado, ele é fundamental. Porque, assim, vale a pena eu ir na academia todos os dias em julho, e daí não vou o resto do ano? Não funciona, né? Então, fazer uma pós-graduação cada três anos também não vai funcionar. Tem que ser no dia a dia. E nessa etapa, é muito importante você beber dos livros mesmo, hábito atômico, a tradução ruim, hábito atômico, né? Porque o atômico vem de átomo, é um micro-hábito, e parece que é bomba atômica, né? Então, não é um hábito atômico, não, é um hábito atômico, tá vendo um átomo. Então, são pequenas... É um micro-hábito, né? É um micro-hábito, né? Então, tem pequenas coisas que tem outro livro de micro-hábito também, do cara do... Capo Amarelo, não lembro. Do Charles Dwing. É, ele mesmo. Ele tem um outro que é uma micro-hábito. Então, assim, a gente tem um olhar um pouco de como é que você faz isso. Então, vou dar exemplo. Eu vim pra cá, eu discuto no podcast. Ah, porque eu quero aprender? Não, porque eu tô afim. Senão, eu escuto a música. Mas eu sei que nas distâncias longas tem coisas bacanas pra eu aprender. Então, e eu tento ver se meu cérebro tá com vontade, tá com sede. Porque se não tiver, ele te sabota tão facilmente que você tá pirando. Daí, na terceira volta, tem o botãozinho de retorno. Então, essa é a terceira etapa. Definiu o que vai aprender. Fez o CEP mais R. Colocou no dia a dia. A quarta é saber que você aprendeu. Porque isso também tá fora da gente, né? Você pega um certificado. Eu acho que porque você fez uma prova que eu defini, você tem direito. Mas, tanto que uma das... Acho que as tendências de aprendizagem, né? Elas são... Tá tudo igual. Eu tô abrindo meu... Eu não posso contar como é que eu posso ver. Eu tô abrindo minha palestra nova de tendências, porque agora caiu o mundo de relatório de tendência, né? Virou e-book. E... Eu começo com uma tendência que eu falo assim, nossa, isso é perfeito. É perfeito, perfeito. Eu boto a data. Pum, 2015. É igualzinho. Não é nada. Ah, é microlearning, uso de tecnologia, experiência. É tudo igual. Eu gosto mais do relatório que vocês fazem com o Fernando. Da pesquisa do panorama. Do panorama, porque aí é número. É número. Não é a pessoa que acha que é número. Mas, a gente não consegue só lendo esse relatório, lendo essa pesquisa. Quando é que eu sei que eu aprendi? Assim, não tenho certificado. E saber que você vai aprender é você criar uma explicitação do desconhecimento. Pegar alguma daquelas coisas e aplicar. se você sabe por que você está fazendo, então como é que você vai saber que você aprendeu? No seu primeiro M&A. E tem um aspecto que está subjacente a isso tudo que é o parar para pensar, eu estar atento a esse processo. Eu estou fazendo uma coisa que é nova para mim, que é fazer um diário de aprendizado. E não um diário, um diário de aprendizado. É sentar e escrever duas, três vezes por semana, mais para duas, honestamente, e falar assim, cara, o que você aprendeu? E essa reflexão sobre o que você aprendeu? Isso vai te dando mais poder no sentido de você reconhecer que você está aprendendo, está evoluindo e isso te ajuda a ir para o próximo passo. Que nem você falou, a manter a rotina, né? É que nem você falou uma coisa que eu falei, pô, eu já aprendi, porque eu já fiz o meu, claro, meu primeiro M&A no sentido, eu já vendi minha empresa para os meus colaboradores e para os meus parceiros de negócios. Opa, já fiz o primeiro passo. Agora, qual que vai ser o próximo? Aí é igual videogame, vai aumentando a fase, né? O meu livro novo, é... É indico, eu falei, você está dando o começo, mas ele já tem índice, já tem, a gente está conversando com a Roseli lá na editora, a gente, ela já me deu bronca que eu não entreguei, emente, do jeito que tem que ser, mas é um livro sobre aprendizado incidental, que é o aprendizado que acontece como subproduto de uma outra atividade que você está fazendo. Lifelong learning, aprendizado ao dirigir, do treinamento incidental. É, ele acontece, eu estou fazendo uma outra coisa, eu aprendi. A minha intenção de fazer, a sua intenção de me entrevistar aqui não é aprender, você não veio, você veio para cá também para aprender, óbvio, mas você veio para cá para, putz, impactar um monte de gente, divulgar a marca, divulgar e tal, mas no meio do caminho, eu falei, pô, quem que é o convidado? Que foi uma sugestão do Igor, a gente divide aqui os convidados, ele falou, ah, é o Conrado, pô, não conheci o Conrado, pô, quem é o Conrado? Pô, o Conrado, eu falei, pô, que legal, de repente pode surgir uma oportunidade de aprender alguma coisa. Isso vira aprendizado se a gente está atento a ele. Isso aí. Então, esse processo... Se apropria desse momento. Se apropria, e você conta para o seu cérebro de alguma maneira que aquilo é relevante. Cara, tem informação demais. Óbvio, então eu vou repetir o óbvio, mas se a gente não deixa claro para o cérebro o que é importante para a gente, vai jogar fora. Agora, se o aprendizado é parte da nossa intenção, como que as empresas podem criar ambientes, como que as áreas... Porque é um jeito diferente de olhar. Eu estou começando a olhar já há algum tempo e atuar nas entregas, menos preocupado em ter o nosso time como especialista, porque a gente vai nas empresas, principalmente empresas de grande porte, você tem o conhecimento e os vários conteudistas lá dentro. E o que acontece é que esses conhecimentos, muitas vezes, não estão organizados e muitas vezes a empresa não cria alguns mecanismos para transformar às vezes o que é informal, continuar sendo informal, mas com uma certa estrutura. Como que você tem enxergado isso? Porque você tem feito trabalhos que vão muito além de, não é aplicar treinamento, mas ajudar as empresas a criarem essa cultura de aprendizagem e como alinhar o que a empresa precisa aprender versus o que o... Eu sei que não tem uma fórmula mágica, mas talvez algumas provocações você possa trazer para a gente pensar. Cara, começando do final, o colaborador só vai aprender o que ele quer. Ponto, ponto. Uma coisa, ele está presente em uma ação de desenvolvimento. Então, assim, andragogia, primeiro princípio, a necessidade do saber. Ou o adulto só aprende quando tem necessidade. Tem uma frase que eu acho que eu falo todo dia, essa frase. Só de palestra da TD, eu falei umas 18 vezes a frase já, que é de um cara chamado Charles... É um cara chamado Edward Lindemann, que ele fala que você não pode ensinar adulto oferecendo conteúdo na esperança de que um dia a informação seja útil. Fez curso de negociação? Não negociou durante seis semanas? Vai esquecer. Ah, mas eu sei que é zona de acordo possível, eu sei que é melhor alternativa sem acordo. Eu sei o get into yes, cabo a rabo. Legal, vai negociar. Então, acho que o primeiro olhar, o olhar mais óbvio para o treinamento é presta atenção no que acontece depois do curso. Eu tenho uma premissa, eu gravei um videozinho hoje. As pessoas só aprendem quando o RH não está olhando. Sempre. Sempre. Porque não é no treinamento, é depois. E o RH não vai dar mais. Repete aí, as pessoas... As pessoas só aprendem quando o RH não está olhando. Assume que é isso, mas desenha um programa, isso tem a ver com 6Ds. Eu que trouxe a 6Ds para o Brasil junto com o Santilli, a gente viu lá no Learning Technologies, que é um congresso, a gente olhou e falou, caraca, mas tudo que a gente faz está errado. Porque se você não tem um desenho formal, se você não entrega com o certificado, se entrega com o certificado de negociação, depois que a primeira... Fez a primeira negociação. Negociou, negociou. Como é que foi? Como é que foi? A informação de psicanálise, de coach... Tem um TCC. É, você tem... É mais que um TCC. Você tem um... Eu estou tentando fazer um tratado de conclusão da capability, da competência. Você aplicou a competência? Você aplicou? Foi legal? Foi legal. Você está sentindo? É meu exemplo, eu sempre falo de risoto. Fazer o curso, ler a revista de risoto, fazer o curso online, não é aprendizado. E hoje em dia está mais ainda. Você só vai entregar ali o certificado, beleza. Deixa eu ir lá falar com as pessoas se elas experimentaram o seu risoto. O WhatsApp da sogra. Estava bom. Estava bom. Ganhou. Então, assim, isso é uma coisa... E o que me chama a atenção, eu estava com uma pessoa na Amshan, no grupo dele, lá de RH, nessa semana. E uma pessoa falou, Conrado, toda vez que eu te vejo para falar, eu te saio incomodado, mas e aí? E a vontade foi assim, mas e aí digo eu, assim, tipo, o que a gente faz, né? Então, assim, você falou uma coisa que eu acho que é muito importante. A gente tem que formalizar o informal. É o que você falou, a gente organiza o informal. A gente tem uma máxima na Novia, tem que formalizar o informal sem burocratizar. O que é formalizar o informal? É criar rituais. Então, o método ágil tem uma série de rituais totalmente vinculados para a aprendizagem. E não de retrospectiva, a cada 15 dias a gente se encontra, o que a gente fez que deu certo, o que a gente fez que me deu certo, o que a gente quer fazer diferente. Bota isso um ritual na área. Putz, PDI, para de fazer PDI no aula, esse negócio não funciona. É um grande... Era para ser o momento mais importante do ano, é um baita não faz de conta. Bota três temas lá. Por que três temas? Porque as plataformas tem três. Quando tem duas, é duas. Quando tem quatro, é quatro. E aí, um ano, você lê um livro, falar com o Jojão da contabilidade e, sei lá o que, fazer benchmark. Então, assim, essa mudança tem a ver com mudança na forma como a gente faz. E tem muito a ver com sinalização, né? Por exemplo, na Vale, a Vale é um super cliente, uma empresa, uma cultura de aprendizagem incrível, em transformação, de contínua. O mote estratégico da Vale é aprendendo juntos. Aprendendo juntos. Enquanto você não cria iniciativas estruturadas, vira uma frase. O nosso papel na Vale é junto com o time deles, baita time, é sentar e falar assim, como é que a gente vai... Como é que isso é percebido na mina? Que tipo de iniciativa a gente pode fazer? Então, assim, você tem que ter gente e essa é uma questão. As pessoas estão lá para conversar com a ABP, fazer a LNT, tomara que cada vez menos pessoas façam a LNT, que eles não funcionam, mas identificar a necessidade de alguma maneira, construir uma solução, contratar uma consultoria. Eu sei fazer essas coisas. Tanto que quando a gente termina normalmente um programa, a gente fala, está aqui. Essa é a penúltima etapa. O que a gente vai fazer para você implementar? Porque você não vai saber fazer isso daqui sozinha. Então, assim, a gente não faz projeto, faz projeto, eu estou forçando. A gente nunca fez e a gente pede para as empresas trazerem, assim, vai ter um projeto de cultura de aprendizagem, é legal. Quem que é de comunicação interna e quem que é de cultura vai estar aqui? Porque, putz, comunicação interna é fundamental. Às vezes, sabe aquela coisa, a reunião que podia ser um e-mail? Tem o treinamento que podia ser um e-mail também. Então, faz uma campanha de comunicação bem estruturada, às vezes, resolve ser botar 800 pessoas do call center durante meia hora para... E acho que tem uma coisa importante é que, assim, a gente sabe fazer treinamento, a gente é bom de dar instrução no Brasil, a gente é criativo, a gente tem facilitadores maravilhosos. Então, a gente é bom fazer uma coisa que está cada vez menos eficiente. A definição de disrupção é um cara chamado Clayton Christie, professor de Rappo, né, que é um livro, que é um livro, como é, um livro, da disrupção, o primeiro, eu não lembro também. E ele, enfim, e ele fala... O dilema do inovador. Tá. E ele fala, o que é disrupção? A disrupção é quando você é a empresa que está no mercado e começa a aparecer uma coisinha estranha aqui e você ignora. Você se decepciona, isso daí não vai acontecer, tal. Mas como é que você reage a essa coisinha? Fazendo melhor o que você faz hoje. Então, o caso clássico é CD, né? Ah, cara, aí pode, coisa de rico. Apple, 500 dólares, não vai pegar. MP3 não vai pegar. Com o treinamento, a gente está fazendo uma coisa parecida. Vou fazer treinamentos mais legais. Vou gamificar. Vou gamificar. Aí o pessoal, tem que gamificar, eu quero game. E o negócio assim, a nossa disputa não é pela atenção. já perdeu essa disputa. A nossa disputa é pela melhoria de performance. Porque, e aí eu falei ontem até, antes de ontem lá na Uncham, que o RH está vivendo uma coisa, o TID está vivendo uma coisa, que é, você está tendo que defender o investimento que você fez há 3, 4 anos que já não deu certo. Seja de conteúdo, seja de plataforma, em vez de focar em, bom, como é que eu faço para ter, upskilling, reskilling na empresa, como é que eu faço para gerar mais performance, como é que eu descentralizo a lógica do treinamento, eu estou botando meta nas pessoas de que eu tenho que ter 80% das pessoas com pelo menos uma visita anual na LMS. Não dá para fazer isso, mas é outro jogo, só no Chame de Treinamento. E, por outro lado, muito menos de aprendizagem. Muito menos de aprendizagem. E, por outro lado, as empresas que fazem bom uso de plataforma, especialmente os LXPs, que são as plataformas mais engordadas de experiência, tem um baita resultado. Mas a plataforma, eu brinco, a plataforma é a fogueirinha para você sentar em volta. A plataforma, o consumo de conteúdo não é um indicador de nada. Porque se eu consumo conteúdo e você não sabe, então não vale? Tanto que as plataformas que eu mais piro, a família da The Grid lá, são as plataformas que você pode, o colaborador pode jogar conteúdo para dentro da plataforma. eu li, curti. Por que você arregaça mais que eu? Eu curti. Compartilha. Compartilha, né? É porque você sai de uma visão que fica limitada a algumas pessoas de forma centralizada no mundo que o conteúdo está cada vez mais democratizado, descentralizado, mais acessível. E aí você... É a provocação, por exemplo, que eu faço, que nem lá atrás eu... A gente converte sempre sobre isso. Eu ia lá, aplicava um programa de desenvolvimento que eu tinha um conteúdo que ninguém sabia. Eu dava acesso àquelas pessoas, gerava desenvolvimento. Hoje, tem coisas que tem gente que está ali que se eu não aprender com elas, eu vou ficar limitado. Então, não é justo eu limitar o desenvolvimento de um grupo de pessoas só ao que eu acho que eu sei. Então, isso é uma quebra de paradigma, porque você tem que sair de uma relação mais de poder e você tem que empoderar o outro. E aí, como é que fica o ego das pessoas? Como é que você trabalha quando você daqui a pouco é contratado e aí você fala, pô, mas eu não tenho que ser o que eu mais sei, eu tenho que, na verdade, conectar as coisas? E muito profissional da área de treinamento ainda não se deu conta disso, né? E é engraçado, eu concordo com o mil e docento com você, isso não é de agora, né? Porque a grande diferença é você perceber que o aprendiz ele é adulto. Agora a gente fala de andragogia dos anos 70. Minha pesquisa de doutorado é uma pesquisa feita por um cara que chama Cereal Hole, na verdade chama Alan Tuff, são dois caras que são professores desses, que é um protocolo, eu usei o mesmo protocolo de pesquisa dos anos 70 para chegar à conclusão que a andragogia está certa, que a pessoa não gosta de ser mandada, que ela até está habituada. essa premissa que você falou agora para destacar é muito importante, não tem dono no processo e o RH acha que muitas vezes, muitas vezes, O marketing fez um workshop e não falou com a gente e a gente fica puto. Como é que faz o workshop? Eu não sou especialista. Tanto que o que a gente faz em muitas empresas, onde dois casos aqui, desculpa, eu estou precisando de uma bica na mesa, gente. o que a gente faz como consultoria, dois casos que eu estava falando com o Igor aqui, Cicred e Algar, por situações diferentes, Algar, porque tem quatro unidades de negócio diferentes, a Cicred, que é uma cooperativa, tem cento e tantas unidades independentes, é a universidade corporativa, a área de educação corporativa, tem que olhar para a ecologia de aprendizados, a gente chama de ecossistema, mas, academicamente, a ecologia do aprendizado é uma floresta onde várias pessoas aprendem, e se você fala assim, não, para de aprender, só aprende comigo, tem uma pesquisadora que se chama Jane Hart, ela é uma mulher para a gente trazer e que ela é boa para você detender, e a Jane, ela fala assim, ela tem um meme, nem se chamava meme na época, mas que é basicamente a polícia de treinamento, se você aprender alguma coisa e eu não souber, você vai se ver comigo, porque só eu ensino aqui nessa empresa, e é o que você falou, o contato está aí em todo lugar, e tem só uma última coisa, que é uma viagem, então o que eu faço então? Então paro de fazer? Se você parar de fazer, vai ser pior, porque tem um aspecto individual que é, a gente não sabe, isso que eu falei das quatro etapas, a gente não sabe aprender, então se você não fomentar, se você não lembrar, se você não fizer o que, eu acho que é a função principal da área de educação corporativa hoje, que é reservar tempo de qualidade para as pessoas aprenderem, o recurso que falta hoje é tempo, não é conteúdo, não é professor, é tempo. É o estímulo, né? É o estímulo, e você falou bem, Igor, porque é tempo mais um desenho de uma experiência de aprendizado que faça sentido. A gente faz uma coisa na Nuve, que é uma ferramenta de autodireção conhecida, que chama Sozinho Juntos. O que é Sozinho Juntos? Pode ser para trabalho, pode ser para aprendizado. Eu marco com alguém, porque se eu estou em casa, às vezes eu vou dar uma pirada, e a gente só tem home office, o povo está espalhado no Brasil. Eu falo, Davi, vamos fazer um Sozinho Juntos? Vamos. Então pode ser para fazer uma proposta. Então, das oito, das duas às três e das duas às quatro e meia, a gente vai ficar junto trabalhando, zoom aberto, você trabalhando a sua coisa, eu trabalhando a minha coisa, mas a gente está junto, de vez em quando a gente se fala. Mas a presença dá um encorajamento para você fazer, dá um desencorajamento para você desencanar. Fazer Sozinho Juntos de aprendizado é o máximo, cinco pessoas, a gente vai ter uma horinha junto, faz um check-in, como é que você está aqui? Você vai, ah, cara, eu vou ler um livro, ah, putz, eu vou aproveitar e falar com a pessoa, eu vou fazer legal. A gente fica com os zooms abertos, que é como se eu estivesse na mesma sala lendo. E depois, no final, eu falo, como é que foi? Foi legal? Então, o estímulo que você falou é perfeito. Você tem tempo, que é o recurso mais escasso nas empresas, e você tem um desenho de uma experiência de aprendizado que não seja babaca, que responda a necessidade de um adulto e que dê autonomia, e que ao mesmo tempo que dê autonomia, ajude a pessoa a entender sua necessidade. E aí você estava, aí falando, você deu o exemplo de negociação, e eu estava imaginando duas cenas, né? Uma cena que é os adultos para se desenvolver num programa de negociação, e de repente, alguém chega e fala, tem que desligar o celular, que você tem que ficar completamente focados aqui. Só que aí de repente alguém vai lá e quer pegar o celular, só que é um problema que ele está de um conflito que é de uma negociação. Espera aí, eu vou lá e travo ele, eu pego, vem cá, traz aqui para o nosso aprendizado o desafio que você está passando aí nesse conflito, e vamos fazer uma análise aqui de como racionalizar essa negociação e como negociar. Vamos simular para você estar mais preparado e tal. Exige uma visão, você tem que ter algo organizado, claro, você não vai só no improviso, mas você tem que ter uma capacidade de estar aberto, aberto a novas experiências. É facilitar versus dar treinamento. Que é o acolher os ativos de aprendizagem, é isso aí, facilitar versus estou ali treinando. Sabe que quando eu estudava criatividade, eu fiz um curso de palhaço durante um ano e meio, e o palhaço tem muito isso de ele lidar com o que está acontecendo na hora, e eu vejo isso, especialmente para palestra, eu tenho um jeito de brincar com o que está acontecendo, isso me ajuda no processo de facilitação, de reagir ao que está acontecendo. Eu vejo que no fundo, em workshop menos, mas em palestra, eu tenho dado menos em workshop também. A minha palestra, ela é somatória de vários acasos que aconteceram, que eu falei, deu certo, e você vai... E as nossas perguntas aqui quase não foram elas, a gente foi conversa, a gente tem o roteiro e a gente vai... Tem uma ação que eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, foi com você, Conrado, que é sobre os learning sprints, que eu acho que é uma sacada sensacional, relativamente simples de acontecer dentro das organizações para estimular essa cultura de aprendizagem, que eu gostei desse sozinho juntos, já é uma coisa que eu já vou fazer. Dá para experimentar, mas é uma coisa assim, de criar essa rotina. Gente, vamos aprender e depois vamos compartilhar esses aprendizados. E aí tem uma coisa, só para aproveitar, às vezes é compartilhar o aprendizado, mas às vezes o conteúdo do compartilhamento é a tua experiência de aprender. Tipo assim, não quero saber, você está fazendo inteligência justicial, puta bacana, o que você fez? Chat de EPT, brincou um pouco, foi legal, foi legal, mas bota o foco na competência aprender a aprender, não no que a pessoa aprender. Se aprender a aprender, você vai ter que escolher alguma coisa. Na teoria, essa segunda coisa é menos importante, às vezes. Ensinar a pescar e não focar o peixe, quase. No learning sprint, para te responder, o que é o learning sprint, gente? O learning sprint são seis encontros, de uma hora e 15, tem um método específico, mas basicamente no primeiro encontro, é um grupo de dez pessoas, não mais que dez pessoas, e eu vou voltar a falar de número de pessoas em sala de aula. No primeiro encontro, esse grupo define, a gente ajuda as pessoas a escolherem o que elas vão aprender, no segundo, elas montam o CEP mais R dela, terceiro, quarto e quinta é reunião de sprint, como é que foi, como é que vai ser, e tem uma pilosinha de conteúdo. E no último, a pessoa conta o que ela é capaz de fazer que ela não era no começo. Então, até onde ela chegou nesse sprint? Cara, é o que você falou, é muito bacana. Estamos chegando ao fim, e você falou que ia falar de número de pessoas, então, só o número de pessoas, vale a pena você falar sobre isso. A gente fala de oito horas e vinte e cinco pessoas desde que eu comecei a fazer treinamento e faz tempo isso, e nunca ninguém me disse porquê, eu também nunca disse, não, é um número, é um número, é um número bonito. quatro grupos de seis, seis grupos de quatro, e oito horas por uma questão totalmente logística, se o nosso dia de trabalho fosse de sete horas, eu teria de sete horas e ia dar tempo. As pessoas estão cansadas, e eu acho que um número, e aí tem um pouco mais de ciência atrás disso, um bom número de pessoas para você criar conexão e troca é de oito a dez, mais que dez é difícil. Então, ao invés de você fazer oito horas e vinte pessoas, faz quatro horas e dez pessoas presencial, e faz uma hora e meia e dez pessoas em vez de três horas e vinte pessoas, a consultoria vai cobrar a mesma coisa, a gente cobra por hora. Mas aí você pode pegar coisas que você talvez levaria de conteúdo, você trabalha outros objetos de outras formas, porque aí você aproveita aquele momento para se conectar, para trocar, para lidar com o desafio. É isso aí. É uma quebra de paradigma, eu acredito muito nisso, e é uma provocação para você, uma provocação para você, para nós aqui, né Igor? Bom. Como que você faz para ampliar a sua mentalidade, não vou nem dizer só mudar, ampliar o nível de consciência através do aprendizado e poder gerar desenvolvimento. Sabe uma coisa só, última coisa? Pode ser que você vá fazer e dê tudo errado, você tem que voltar para vinte pessoas. Parte da complexidade do ambiente que a gente está é esse, mas experimenta. A gente vai ter, deixa eu fazer meu jabá aqui, aliás, eu pedi tua ajuda. A gente vai fazer o nosso Control to Culture, que é um festival de cultura de aprendizagem online, aberto, a gente sempre traz gente de fora, com tradução, vai trazer gente super bacana. E... o grande foco do Control to Culture no fundo desse ano é coragem. Você tem que ter coragem, porque o modelo tradicional, aquilo que a gente faz não funciona e o que funciona a gente não sabe. então também a gente está com tanta dificuldade de colocar as pessoas na frente do computador, por que não sai do Instagram? Deve ter uma coisa para a gente aprender aqui. Ou não. Mas é uma coisa da coragem, um pouco mais de ousadia, uma última coisa de verdade para não atrapalhar o povo. A gente confunde no RH prototipar com pilotar. Piloto, você faz para provar que o desenho que você fez está certo, fazer pequeno ajuste, mas já tem data feita. A gente não faz assim, dez turmas, a primeira turma, vamos dar três semanas da primeira para a segunda para dar tempo de ajustar. Protótipo é meia boca que a gente faz para aprender. Então assim, essa mudança e vai iterando exatamente, acho importante, e aí não precisa fazer para todo mundo, mas pega uma áreazinha que o BP é mais brother ou mais sister e faz um testezinho, ela fala, pô, pegou. Ou não pegou. É que muita gente quer validar para tirar da frente, moto rollout. Outra coisa assim, será que eu não posso olhar tudo que eu estou fazendo como um protótipo que precisa melhorar e aí você vai lá e coloca lá o NPS 2.0, aplicar o que escuta lá o seu usuário, melhora e vai fazendo o ciclo de melhoria contínua. Vamos para o momento entender? Bora para o momento entender. Muito bem. Vou falar algumas palavras, você complementa e aí depois vai para o recadinho final. E aí você fala como as pessoas te encontram. Pode ser? Com o lado. Beleza. Vamos lá, aprendizado. Transformação. Criatividade. Sempre. Propósito. Base de tudo. Desejo. Tempo. Recado final. Você está em T&D, você está na área mais importante das empresas. Mesmo. Essa área vai ser ocupada por outras pessoas, a gente está vendo. Show de bola. E como que as pessoas te encontram, Conrado? Mas só para terminar assim, você sabe tudo que precisa dessa fase da T&D. se prepara para preparar o próximo. Você me acha de algumas formas, mas a melhor dela, porque Schlowhauer, a gente fez um curso para falar Schlowhauer aqui. Então, Conrado Schlowhauer, meu nome está aqui em algum lugar da tela, mas se você botar no Google Conrado Aprendizado, vai aparecer o link, eu estou bastante no LinkedIn e no Instagram. Então, acho que é o jeito mais fácil de me achar. Maravilha. Muito bom, incrível. Somos Nove, mais fácil. Somos Nove é o Instagram da Nove. Legal. É um jeito de achar. A gente acabou não falando da diferença do Life Long Learning para o Life Wide, se consegue. Consigo, Life Long, ao longo da vida. Life Wide, aprendizado que acontece tanto no ambiente formal quanto no ambiente informal. E eu amplio isso. Longa e vida, Life, Longa e ao longo da vida, Wide é ao largo da vida. Então, é na conversa, é na criação do filho, é na igreja, é no cinema. Então, Wide é isso. Os dois termos são da ONU. A ONU falou, só a educação não vai dar conta. Nasceu o Life Long Education, mudou para Life Long Learning. Em 2000, ela falou assim, vamos botar o Life Wide também e reconhecer o aprendizado que acontece. Você fala também no Life, o Learning the Flow of Work, aprendizado ali. Isso é outro encontro, mas virou Growing the Flow of Work, crescimento. O papel da área de RH hoje não é cuidar do aprendizado, é garantir que as pessoas cresçam nas empresas profissionalmente e pessoalmente. Isso aí, estamos falando de futuro, mas o futuro é agora. Tem que ter o tema do próximo podcast. Isso aí, se você ainda não, coloca a câmera aqui, se você ainda não comprou esse livro, compra lá, bestseller, Life Long Learners. Estou me descobrindo aqui o merchandising, né? Eu tenho o maior orgulho desse livro, ele está super gostoso. Está muito bom mesmo. Muito bem, você está escrevendo o outro, e você falou da história lá de... Do aprendizado incidental. Vai ser o nome? Não. Eles não deixam esse nome difícil. Não dá, né? Eu queria chamar a sua Life Long Learning, não, o cara não vai saber nem falar, e é verdade isso. Você vai na livraria e fala, você tem o Life Long Learning? Life o quê? O poder do aprendizado contínuo? Aí vai. Acha fácil. Aí acha fácil. Muito bem, então, obrigado mais uma vez. Quero agradecer a sua audiência, agradeceu por estar aqui compartilhando, aprendendo bastante. E eu espero que se você gostou, você se cadastra aí no nosso canal, e se você acha interessante esse assunto para alguém, compartilha com mais algum amigo. Vamos compartilhar possibilidades de que as pessoas tenham acesso a conteúdo interessante para elas aprenderem. Mas se você compartilhar com alguém, faça uma provocação do porquê, talvez ela deva assistir, não só do como, né? A gente falou do porquê. Então, Igor, obrigado mais uma vez. Valeu, muito bom. E vamos lá, até o próximo episódio. Valeu. E aí, Legenda por Sônia Ruberti